Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o irmão Manuel. Quero deixar uma palavra da palavra do Senhor, que encontra em Marcos 4, a partir do verso 39, para a nossa reflexão. Assim diz a palavra do Senhor. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meus irmãos, a tempestade da vida, ela chega para todos. Ela chega para os crentes, não crentes, Para os ateus, para os católicos, para os evangélicos, Para os pobres, para os ricos, Para os analfabéticos, para os iletrados, Chega para todos. Neste texto, se você ler pouco antes, Nos versículos anteriores, Jesus chama os seus discípulos para atravessar para o outro lado. E ele vai dormir. Enquanto ele está dormindo, Começa-se uma grande tempestade. E essa tempestade começa a balançar o barco, E tomar o barco, E o pessoal entra, os discípulos entram em desespero, E decide acordar o mestre, Que estava cansado depois de um dia inteiro De trabalho, de pregação, Ensinando a palavra. E quando Jesus acorda, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o vento, E os discípulos perguntam, Quem é esse? Por que as tempestades chegam na nossa vida? Por que será? Qual o motivo? Qual a razão? As tempestades chegam na nossa vida, Para que nós possamos conhecer mais a Jesus, Para que nós possamos conhecer o tamanho do seu poder. As tempestades da vida, Elas servem para nós, Se achegarmos mais ao Senhor. Quando os discípulos clamaram, Por socorro, Que estavam naufragando, O Senhor acalmou. E hoje Deus está deixando essa palavra para você que está ouvindo. Eu não sei o que você está passando na sua vida, Qual é a sua tempestade, Mas sabe que essa tempestade, Ela não veio para acabar com você. Ela não veio para acabar com a sua vida, Nem com o seu ministério. Ela veio para que você possa conhecer o quão grande é Jesus, Para que você possa conhecer o Senhor mais de perto, O tamanho do seu poder, Da sua misericórdia, Do seu amor. Se você está passando por um momento de desespero, Igual aos discípulos, Chame por Jesus. Ele pode acalmar a sua tempestade também. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, Da sua casa e da sua família, Em nome de Jesus.